O programa de distribuição e plantio de mudas de árvores foi implantado pela Cooper Tradição em 2012. A intenção da cooperativa, que através do projeto já garantiu o plantio de 1,5 milhão de mudas de eucalipto e 1,3 milhão de mudas de árvores nativas, é conscientizar seus agricultores cooperados para o desenvolvimento de uma agricultura sustentável, de respeito ao meio ambiente. Nós vamos fazer em cada comunidade dentro de Pato Branco e todos os municípios de área de atuação da Cooper Tradição palestra de conscientização ao nosso cooperado, ao nosso produtor rural para que essas atitudes sejam tomadas em todas as nascentes, em costas, rios, cabeceiras de rios onde que nós temos que preservar, que até então a cultura do nosso agricultor era muito de ir desmatando para poder plantar e isso é uma coisa que nós não podemos mais permitir. Então nós vamos se dedicar ao máximo para que esse trabalho seja feito na forma de conscientização. Nós estamos aqui na comunidade de Fazenda da Barra, a cerca de 2 mil metros da estação de captação de água da Sanepar. É o nosso rio Pato Branco responsável pelo abastecimento de água e, aliás, a única fonte de abastecimento de água da cidade de Pato Branco. Por isto, a sua preservação é vital para o futuro da nossa cidade. E ações como esta garantem que as águas que correm por aqui vão chegar na torneira dos patobranquenses com qualidade. Exatamente. O rio Pato Branco é nosso manancial de abastecimento e é necessário preservá-lo para que nós possamos ter uma garantia de qualidade de água para quem reside, inclusive, no perímetro urbano. Mas não é somente isso, né? Para também todo o pessoal que convive na área rural pela qual esse rio vai passar até chegar nos mares. Gilberto Oldoni planta uma árvore ao lado do filho, na margem do rio Pato Branco, que corta as terras da família. Certeza de que estará alegando às futuras gerações da família uma propriedade equilibrada ecologicamente. Faltando muito a mata, verdes do rio aí, né? As cabeceiras d'água, né? E com esse apoio da cooperativa aí, ajuda também, né? Incentiva, né? E cada ano estamos aumentando mais, né? As perversações aí das cabeceiras de rio aí, beirada de rio, né? E o que você acha? É importante estar plantando árvore hoje? Sim. Por quê? Para preservar a natureza. O projeto tem objetivos claros de manter a qualidade de vida das famílias no campo, com um meio ambiente equilibrado, destaca Andressa Zanosso Kerkhoff, na área de comunicação da cooperativa Cooper Tradição. É de extrema importância, né? Porque ele que tem o olhar direto sobre essas áreas, né? Porque ele que está todo dia fazendo aí a manutenção das suas propriedades, ele que tem que garantir esse recurso natural junto à propriedade dele. O agricultor e cooperado Valdir Oldoni afirma que o meio ambiente é prioridade para o agronegócio. A natureza é a base de todo o sistema. Por isso, todo agricultor leva esta missão de fazer a sua parte, mas muitas vezes não é valorizado. Tem que dar um valor para esses pessoal que moram ali, que tem essa propriedade, que estão conservando para a água que está indo para a cidade. Isso aí tem que dar um valor muito para esses pessoal que é dono dessa área, e o valor deles é muito significativo para Pato Branco.